Galera, motoboy essencial na área Galera, hoje eu tô indo ali Um chá de fralda Tem outras obrigações, né? Fui convidado, aceitei É uma amiga minha Foi colega de trabalho Na empresa que eu trabalhava Aí fui convidado, eu tô indo lá Eu encerrei hoje De umas 4h20 Fiquei de 11h30 às 4h20 Fiz 10 entregas, deu 95 reais Foi muito bom hoje, dia do domingo Então, já encerrei E motoboy é assim, ó Onde tiver em cima da moto Compre com seus compromissos Tô indo comprar a fralda ainda Nem comprei É Comprar a fralda ali Na farmácia E já já tô indo pra lá Beleza? Tô aqui de Lander Tivei R$190, tô dando um tempinho Pra botar ela na revisão Depois vou estar nos corres com ela de novo Pronto, tem duas aqui pra escolher PagMenos ou Globo Galera Tô indo fazer agora um delivery de fralda Comprei aqui dessa marca Rogue Supreme Car Turma da Mônica A Pampers estava mais cara E tinha poucas fraldas Então, com preço aí mais barato Que vem mais Vamos embora Chá de fralda delivery Eita, deixa eu ver aqui onde é que é O GPS Tô bem pertinho Vamos lá Vamos embora Dia de domingo tem que ter cuidado O pessoal não quer parar em canto nenhum Dona Eva Eva Vilma Eu posso me aglomerar aí? Cadê a bolsa de máscara e de louco? É É a nova modalidade, né? Drive-thru Chá de fralda E aqui é o delivery de fralda Tá aqui dentro Aqui Eu não sei nem se é boa Não entendo de fralda Só que a Pampers A Pampers tinha menos Dizem que é uma marca boa Essa daí tem mais E eu ainda recebo isso aí, é? A gente vai tirar aqui Chega Bota lá dentro Olha, rapaz Bem arrumadinho Você é a irmã de Eva, né? Eu já vi por foto Esse aqui é o grandão Que eu dizia Cara o grandão Não vai ganhar E aí? Foi pra ela Oi, ela E essa tua máscara Não cobre o queixo, não? Ela sobe Olha ela, hein Não? Não Pronto, galera Tá aqui Lembrancinha Missão cumprida Bela Tu vai aparecer no canal No YouTube, viz Bota Vai Essa modalidade de delivery De drive-thru Não é todo mundo Quem faz, não Hein? Nada Eu vou lá Boa tarde aí pra vocês Obrigada Nada Assim Até que você vem Na minha casa, né? Agora eu sei onde fica, né? Eu vou vir almoçar aqui Vem almoçar Vem almoçar Vem almoçar Vem almoçar Eu vou almoçar Eu tô com a minha irmã Tchau, tchau pra vocês Pronto, galera Missão cumprida Trabalhei Participei do chá de fralda E é isso aí Motoboy não para Tudo que faz tem que ser rápido Tem que ser em cima da moto Gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve Que todo dia eu tô Postando vídeo aí pra vocês Beleza? Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado por assistir.